Fala galera, André Bona, Blog de Valor, e mais um vídeo aqui para o canal do Blog de Valor. E aí, estava esses dias conversando com algumas pessoas e sempre vem aquele assunto, normalmente você está naquelas festas de final de ano, com família ou com amigos, aí vem alguém vai lá com a dificuldade de entendimento de como funciona o fluxo de renda no mundo ou de como é que o mundo funciona, com a visão utópica, e fala assim, nossa, mas é um absurdo, o Neymar ganha não sei quantos e o professor aqui de matemática do interior ali ganha, sei lá, dois mil reais, isso é um absurdo, isso não faz sentido, isso é uma sacanagem, porque o Neymar não ensina ninguém a ler e escrever e tal, não, não. Realmente é a falta de entendimento de como o mundo funciona. Então, teve um vídeo anterior aqui, que eu coloquei, que eu falei assim, a única maneira de você ficar rico, e dei a minha opinião sobre isso, e desmistificando tudo que aparece aí, as cinco dicas para ficar melhor, isso é besteira, é só aquela premissa que eu coloquei naquele vídeo lá, se você quiser rever esse vídeo, tem aqui na descrição caso você não tenha visto. Então, a questão é que a remuneração que uma pessoa recebe está na capacidade que ela tem para efetivamente ser útil para o maior número de pessoas, entregar alguma coisa para o maior número de pessoas possível. Então, por mais que a atividade de lecionar seja de fato mais importante, digamos assim, do que a atividade de jogar futebol, naturalmente o impacto de uma pessoa que dá aula para 40 pessoas é muito menor do que uma que faz uma exibição de qualquer esporte para o mundo inteiro. Então, e outra coisa que é muito interessante a gente experimentar, ou observar, na verdade, é que não existe, de fato, uma relação entre a importância de um trabalho e a remuneração que ele recebe. Não existe essa vinculação, essa vinculação está na nossa mente, mas é uma mentira. Não existe, porque, veja, o gari faz um trabalho que é fundamental para a nossa vida, para a nossa vida em cidade, é fundamental. Esse troço está gravando ainda? Deixa eu ver. Tá. Sem o gari, você já imaginou a quantidade de doença que ia se proliferar nas cidades e tudo mais? Como é que seria o estado das ruas? Não é uma coisa extremamente importante? É. Também o professor, se não tivesse o professor, não é uma coisa importante demais? Todos nós aqui, precisando, todos que estão aqui, tiveram professores. Eu me considero um professor? Não é uma coisa extremamente importante? É. Agora, isso tem a ver com a renda que você recebe por essa atividade? Não tem absolutamente nada a ver. A questão da renda associada a isso, e aí a gente entra na ideia das falácias das injustiças salariais, não está associado à importância daquilo que você faz. Então, você tem que tirar isso de mente, porque senão você vai ficar caindo nessa ladainha, lamentando a vida, ó céus, ó vida, besteira. A remuneração que alguém recebe está relacionada com a quantidade de pessoas capazes de fazer aquela mesma mão de obra que você faz. Ou seja, o quão raro é aquela mão de obra sua, perante a sociedade, quão raro aquilo é, e em frente à demanda das pessoas que querem aquele serviço. Então, não é que o Neymar ganhe muito porque ele fica fazendo firulho com as pernas lá? É porque quantas pessoas no mundo são capazes de fazer o que ele faz? Então, como poucas pessoas são capazes de fazer o que ele faz, daquela forma que ele faz, assim como todos os outros, né, estou dando exemplo, ele podia dar exemplo de futebol americano, o cara que faz o lançamento maravilhoso, o basquete e tal, todos, e qualquer outra atividade, não esportiva inclusive, qual é a raridade e a demanda por assistir aquele serviço ou por ver aquele serviço? É enorme, é enorme. Então, um cara daquele, ele é capaz de atrair atenção no mundo e falar, puta, o que esse cara faz, meu? Vamos assistir isso aí. E isso gera tudo em volta. Então, essa raridade fala, cara, é muito valioso a mão de obra, né, no caso, a perna de obra desse sujeito. Por quê? Porque o que ele faz é raríssimo de se obter e aquilo todo mundo quer ver. Então, não tem relação, infelizmente, entre a importância de uma atividade com a remuneração que ela recebe. A importância, a remuneração está associada a quão raro é a capacidade de alguém fazer uma determinada coisa. Então, por isso que, na medida em que você vai se especializando e se desenvolvendo e aprendendo mais, estudando mais sobre os assuntos profissionais e tudo que você tem na sua vida profissional, por isso que você tende a ser melhor remunerado. Porque é um funil, uma quantidade de pessoas conhece isso aqui, um funil não, é uma pirâmide. Depois uma quantidade menor conhece isso, depois uma quantidade menor conhece isso, depois uma quantidade menor conhece isso. Então, aqui você já vai tornando a sua capacidade mais rara. E isso vai elevando a sua renda, naturalmente. Então, é imprescindível que você tenha ideia desse conceito e não caia nessas falácias de injustiças salariais. Não tem injustiça. A função que o professor exerce é fantástica, ninguém tira o mérito disso, de um médico, de não sei o quê. Todo mundo, todo mundo tem a sua importância, a sua importância pode ser a maior do mundo. Mas a questão da remuneração não está associada a isso. Está associada a quão raro é frente à necessidade que as pessoas têm pelo serviço. Então, injustiça salarial, desculpa, mas na minha opinião isso não existe. Beleza? Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí